Meu primeiro dia de aula, eu fui com muita expectativa, muita ansiedade. E eu tentando ajudar, fui pegando as crianças, estava um pouco desesperada. No final do dia, a professora me perguntou se eu iria voltar. Eu falei que ia voltar, com certeza, porque eu tinha gostado daquele desafio. São tantas as histórias durante esses 32 anos de trabalho que eu resolvi escrever esse meu livro. Porque eu acho que o saber, ele tem que ir sempre adiante. Acredito que aqueles que ficam na escola, ficam na educação, eles querem dar continuidade aos que estão deixando a carreira.